A Faze, do outro lado, a Faze está perdendo de 8 a 3 para herói que estreia de KG Bieber Saudades Dimas, o primeiro Vida Louca da história, fez 3 de CT herói que 8 de TR na Nuke, Godzera, Godzera, Godzera em campo, o professor já faz a primeira kill, já fala almoço com o professor, são duas kills para o Fallen, uma kill para o KNG, a chamada já começa a ser feita, a rapaziada já começa a dizer quem está presente, quem não está presente, o TRK agora está com uma belíssima foto, fiquei feliz ali na foto de formação da SLV, o TRK na frente, colocaram ele em posição de destaque, 5x3, o time do MBR picou esse mapa. Hum, calma, veio a Flash no Hunter, é Hunter e Amarok, o importante aqui é nós não perder nenhuma arma, não está com o dinheiro sobrando, então o Taquinho vai vindo pelos flancos ali, pelas costas da retaguarda, o Taquinho, o TRK toma um pouquinho de dano, Fallen, terceiro kill para ele, falta mais um, aí é só o Amarok que está 3 barra 1, o KNG vai beitando, o Fallen vai atirando, vai ali só escutando o escopo, ele já pula para o tracinho, por cima, por cima, por cima, KNG é a segunda kill, 3 para Fallen, 2 para a KNG, o MBR faz o seu primeiro ponto, velho, o seu primeiro ponto, velho. Então, vamos embora, não esqueçam de junto com a hashtag almoço com o professor, você botar uma foto, né, do que você está almoçando aí, velho, do seu prato, né, para... Hum, aí o TRK foi para cima de famas, levou a pior, até que 9, tá uma, mano, até que 9 está complicada, tem que nerfar a Dona Morte, já leva o Nexa, Molotov no bomb, 3 jogadores do MBR, cercando aí o bombear, vai vir o plant agora, HE não foi no plant, foi no brecha ali, o Kony que tomou o HE, o Hunter já sai de fininho, estão com a arma aí do KNS que guardou a arma do TRK, que acabou perdendo a fama, o backup tem que ser cuidadoso, o KNS de AW não erra, ele acerta o primeiro, já está mirando o segundo, ele está ali, ó, atrás dos sacos, o KNS, muito cuidado, ele vai saindo, que isso ele... Só clicou e saiu o Taquinho, faz uma kill, não, 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 bala nele, bala nele, não sem tempo para defusar, o time da G2 faz o seu quinto ponto num round que eles tinham apenas uma W e o resto estava forçado, cara, 5x2, o time da G2 continua sem ter uma economia tão sólida, o MBR vai ter umas arminhas aí, agora é a expectativa. Aí, aplaude, o Jax, aplaude, terminei de almoçar. Neste momento aqui, é esperar, velho, né? É esperar, MBR 2 G2 11, vem pezinho ali, ó, para olhar, olha, o cameraman está fazendo graça, não mostrou o Taquinho, quase matando o Jax, Taquinho, botou para correr, HE neles, Taquinho, HE neles, vem a HE, acabou que não caiu, esses HE nos degraus da escada, nunca dá dano em ninguém, o Amarok quase rasga aí o professor, vem mais uma HE, deixa o Fallen com 37 de vidas, então o Jax, se de um lado tem o Jax meio ali baleado, do outro tem o Fallen ali um pouco magoado, 5x5, 14º round, falta apenas esse e mais um round, 11x4 eu tenho um sonho, mano, 11x4, velho, 11x4 eu tenho um sonho, não adianta, velho, você está aí, time sem vergonha, calma, velho, calma. Olha aí, fala dele, o Fer já mata o Hunter, mata o Amarok, fica numa boa situação, 3x4 agora, o Taquinho acabou caindo no bombe B, vem Nexa, ele vai querer, mata o Fer 3x2, o professor, mata o Nexa, devolve aí aquilo, 2x3, QNS Jax contra Fallen, TRK e KNG, cai o Fallen, o QNS aí, ó, a varinha mágica do QNS em ação, vem o Molotov no bombe, vai esperando, cai um lado, cai o TRK, cai o KNG, meus amigos, 12x2 não é o começo que a gente esperava, velho. Nossa, mas nem de longe, velho, nem de longe. De Colônia, na Espanha, G213, MIBR2, eu espero que esse mapa esteja bastante TR, velho. Olha, eu espero que esse mapa esteja extremamente TR, se não já foi, velho. Nossa Senhora, velho. Ah, meu amigo, pronto, eu vou fazer aqui a boa, vou fazer minha parte, deixa eu fazer minha parte aqui, se não vocês vão, se não vocês vão ficar maluco, eu não vou nem ver esse pistol aqui, eu vou só fazer, não quero nem saber do pistol, velho, não quero nem saber do pistol. Bomba plantada, só de ouvir, de escutinho, agora foi. Eu estou fazendo um negócio aqui de extrema importância, vai tomando HS, alguém tomou HS, alguém, espero que seja deles, pronto, deixa eu ver aqui, 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 aplicar, aí, aí, salvar, vai indo, é 2x3, 3x3, na verdade, 3x3, pronto. Ah, atualizei, deixa eu ver aqui, meu Deus do céu. São 13 map points para o time da G2, cai o KLG, o TRK devolve, o QNS acaba caindo também ali, pegando aqui o pra cima do TRK, o Taco, mato o Nexa, o QNS ainda está vivo, 2x3, Fallen e Taco, o Fallen consegue aqui o pra cima do QNS, 2x2, Amarek e Hunter versus Fallen e Taquinho, pelo amor de Deus, velho. Cara, aqui é a situação, velho, não tem nem como trazer um pouco de emoção aqui, porque aí, velho, na verdade, o IBR vai ter que convencer a gente que ainda dá, velho. Eu não sei, é importante, velho. Ah, porra, por que que não acaba logo? Porque é importante, velho, você fazer 3, 4, 5, de repente você está fazendo 10 e você sonha, velho. Aí você fala, porra, tá vendo, ó, se a gente tivesse acordado antes, olha aí, né? Olha aí, né? Então, vamos ver, é importante no IBR aí não entregar os pontos, velho. Esse dia mesmo, né, a Triunf, acho que foi a Triunf, mostrou pra gente que tudo é possível, eles estavam perdendo de 1x0 na MD3, aí eu acho que estava perdendo o segundo mapa de 15x3, 15x4, eles foram lá e empataram o mapa, velho, empataram o mapa, levar pra prorrogação, ganhou, e aí chegou no terceiro mapa, eles perderam, velho, perderam. Mas a história foi ali, quase uma história muito bonita de superação, velho. O importante é você sempre estar tentando, velho. Inclusive, no terceiro mapa eles perderam bem feio, velho. Na verdade, eu até, eu lembro agora, que eu até falei que era melhor ele ter perdido na prorrogação do segundo, velho. Olha aí, ó, 2x1, Taco e Fallen versus Hunter. Hunter, se fizer esse, eu tenho, eu acredito, velho. E se fizer esse aqui, ó, o Hunter tá aí, ele deve ter escutado o Reboge, mata o Fallen, o Fallen tava aí, ele já esmoca, Molotov, ele sabe que deu a volta, ele vem, ah, ele vai matar. Meu amigo, ele tem kit, deu tempo, acabou. 16x2. 1x0, o time da G2, velho, é só a gente ter, velho, vamos, vamos, vamos ter muita tranquilidade aqui. Não dá pra ficar pior, velho. A gente já tomou 16x2 no primeiro mapa, velho. Não dá pra ficar pior, relaxa, velho. Esse mapa aqui vai dar bom. O Fer já mata o primeiro, o KLG o segundo. 3 kills pro MIBR, 4 kills, é 1x3, é só o QMS, já foi localizado. Vem de um lado, vem de outro, ele já tá em choque, joga a gaia no pé dos dois. Não, acerta ninguém. Caota, temos um ego, senhoras e senhores. Fala do MIBR aí, fala, Bisonho. Tá aí, ó, tudo igual, 1x1. O campeão voltou, eu acredito. Então, vamos aí, vamos que vamos, MIBR 1, G2 também 1. Até o momento, velho, eu não gosto, mas quem tá aí sempre tem os tribopoints. Então, você usa, resgata a mensagem que você quer mandar no chat aí, se você não é sub. Resgata com os tribopoints, você consegue falar, você consegue usar o chat numa boa. Quem é sub, continua suave. Se você é prime aí e não tá dando capacete, aí você é safado. Então, 1x1, o time da G2 força novamente. É, MAC 10, tem pistolinha colete, os 5 estão de capacete, colete e capacete. O time do MIBR já vem pra tentar fazer aí, pelo menos, no mesmo número de round que fez na Vertigo. O que é stonks, velho. O KNG com 4 kills no último round, ele já conseguiu a grana pra comprar a W. Vem aí a W Graffiti aí na mão dele. Nossa, aí o Fer acabou sendo ripado. O Nexa dá na cara dele. O KNG agora mata o Jax. Vê o segundo passando. Não acerta. Meu, acerta o Nexa. Boa aqui o do KNG, iria complicar demais. É só o Fallen no bombe B. Ele acaba deixando passar. A C4 tá presa na base CT. Interessante movimentação. A C4 tá com o QMS. Então, o QMS, ele falou, mano, eu não sei se eu vou pra cá, eu não sei se eu vou pra lá. E aí, o Fallen, num timing que não foi bom, acaba tomando a kill. A B é deles. Era o que eles precisavam. B é deles. C4 plantada. Tem três armas aí, né? Três armas que não são muito boas, mas também não são muito ruins. Chega a flecha. O TRK, acredito que vai dar aquela olhadinha. Já dá aquela olhadinha. Leva o Amarok. 3x2, round importantíssimo pra gente não começar o jogo quebrado. Vem flash de um lado. O TRK tá só olhando, ele já pega. Talvez vai pegar a info, não. Ele morre, não pegou a info. Taquinho. Também ninguém olhou a parte do BTT. E aí, meus amigos, a W na mão do QMS. G2, MIBR1. Ah, meus amigos. Tem gente que vem aqui só pra, né, velho? Só pra reclamar. Vamos ver o MIBR agora, ó. Hum, achei que tinha acertado. O MIBR força novamente. É o comecinho de jogo. Aquela briga da economia. O MIBR vem. Ó, KNG. Ele é escutado pelo pessoal da G2. O Amarok tá avançadinho ali no meio falso. Escutou o avanço do KNG. Já avisou que ele voltou. São quatro jogadores do MIBR no Bombe A. Só o Fallen no Bombe B. Vamos torcer aí. Tem smoke. Tem quatro smoke ainda na mão do MIBR. É importante essas smoke. O Fer, ó. Ah, o Fer aí, ó. Toma. Mirantes. Toma, Mirantes, aí o QMS, velho. Vem a smoke no NIP. Agora tem que vir aquela smoke do TRK aí, não no Xuxa, velho. O TRK tem smoke? Tem smoke. Faz esse smoke aí, irmão. Alguém faz esse smoke aí. Segurou um pouco, beleza. Quanto mais segurar, melhor. Então, até o momento, ninguém do MIBR afobou. O KNG tá de CZ no tapete. O Hunter vai abrir, mirando nele. Impossível o Hunter tomar essa kill. Vamos ver, ó. Tá dormindo aí, fera? Lagou? Lagou aí o Hunter. Então, beleza. Aparentemente, eu... Né? Essa kill aí é minha, né? Aparentemente, eu travei o brother ali. E aí, agora, o time da MIBR tem que decidir. Vai ficar no bombe A? Vai ficar no bombe B? O KNG já falou, mano, entrou pelo meio. Entrou pelo meio. Já estão tacando as coisas aí no Xuxa, né? Que sabe. KNG do céu, calma, irmão. Que isso? KNG. Três kills pra ele. Uma pra ataque, outra pra TRK. Temos um goeco. MIBR 2G, 2G. Olha aí. O torcedor abalado, né, velho? O torcedor magoado da G2, perdendo o eco. E aí, aquela briga econômica novamente. Briga econômica em que o time da G2 força tudo. Os cinco estão colete, capacete e Tec-Tec-9, velho. Tec-9 muito forte, velho. Tem que nerfar isso aí de novo, velho. Olha lá. VAC, presente. O professor já acerta o Jax, devolve e ele já vai voltando pro Bombe B, que é onde tá o KN, pra dar, né, algum tipo de suporte, caso seja necessário. Feira, a Dona Morte está ali. Dava no peru do Nip, agora vem voltando aí pros arcos. Aí vai voltando agora pra frente da biblioteca. Três jogadores do MIBR no Bombe A, vai aparecer. Olha lá. Nossa, ele ainda deu HS no Nexa. Eles descolam o M4, agora é 4x2. O Taquinho tá de Eagle. Olha o Taquinho, ó. Ele tá de Eagle, velho. Mach 10 e Eagle. Meu Deus! Caiu o TRK, que era o que tava armado. Taquinho consegue uma kill de Mach 10. Deixa a GA no Bombe. Corre, corre. Todo mundo do Bombe. Agora ele tá com a Mach 10, ele só beitando, esperando. Nexa e QNS com pouco HP. O KNG chega pelas costas. O Nexa já viu. Agora o KNG tá cravado, só esperando o Nexa abrir. É só aquele retake à la phase. Flash pra cima do Kogu. Não sei que flash foi essa. Fallen vai chegando. 3x2. O Taquinho tem que se movimentar. O Nexa pega mais uma kill. O Taquinho devolve. E aí, meus amigos, que jogo G3. MIBR2. Mas a gente vai ter que forçar de novo, velho. Olha. Então. G26 MIBR2. Comprou da final também? Não. Da final não, velho. Eu não achei que ia ter... Que o PSG ia chegar na final. Acabamos não comprando, velho. Mas ia ter sido a boa. Que os caras estavam fazendo um pacote bom, velho. Os caras estavam fazendo um pacote bom, velho. Eu acabei não acreditando, infelizmente, aí no menino Ney, velho. Vai acabar antes? Ah, mas ainda tem mais um jogo, velho. Tem mais um jogo do NA, velho. Vai tá rolando um jogo bom, velho. Vai tá... Pô, quem é mesmo? Deixa eu ver aqui. Pera aí. Depois desse aqui tem mais jogo, velho. Aí eu sei. Pessoal, prioriza CS, ó. Ó, EG Triunf. Ou Cloud9 Liquid. Você gosta de CS. Porque aí se eu coloco o futebolzinho, se eu coloco o bairro, aí o cara vai ficar... Porra, olha o Gaulês vendido. Cadê o CS? Porra, olá. Falou tanto. Ó lá. NA, CS, raiz. Então, velho. Pra não criar confusão, é melhor ficar no CS, né? E olha aí, ó. 5x5 agora. Sem mais bate-papo. São 17 segundos pra eles entrarem no Bombe B. O MIBR tá todo postado. São três jogadores no Bombe B. O Carnegie caiu do pezinho. O Carnegie... Mas beleza? Beleza! Já matou o primeiro. O Fallen tá ali. Tem um escondido, não tem? Olha como ele vem. O ataque da Dona Morte. Sem tempo. Fala deles. MIBR 3. G26. O campeão voltou. O Nexa matou o Fallen ainda, velho. Ah, faltando milésimos de segundo. O que é isso? Efeitos especiais. Difícil, velho. Difícil, velho. Cara, eu tô quase... Eu tô quase pensando em refund, velho. Em refund aqui. Esse caso aí, ó. O Jax aplaude. Eu acho que vamos analisar aqui com a comissão de arbitragem. A parte técnica e teórica. Porque eu acho que do jeito que a gente tá apanhando aqui, velho. É caso passível de refund, velho. Ah, gente. Seu cu nada, velho. Mano, aqui tá muito difícil. Até o momento, a gente fez cinco rounds em dois mapas, velho. Cinco rounds em dois mapas, velho. Tá muito difícil. Como é que tá o jogo da Phase? Porque o brasileirinho tá tão triste com esse jogo que tá até criando curiosidade no outro. Herói que oito, Phase 2. Estamos no último round do primeiro tempo. Não tá fácil pra Phase. O Fallen Mato primeiro consegue escapar ali. Ele tava com pouco HP. Ele tava com menos de 50. Pega aqui. O sai com vida. O TRK tá só esperando. Acerta um tiro no peito do Jax. Mas o Jax saiu. Beleza. O KNG devolve. Só sai, Kayne. Só sai. Só sai. A gente tem dois no Bombe B. A gente tem o Fê. A gente tem o Fallen. O Fallen tá de AW. Um gosta do outro. A gente tá sossegado. Já pegamos a AK ali. O KNG pegou a AK. Os caras fazem um split boost. Que é outra. O Dona Morte já encaixa o tiro. Já pega a AK. Que é outra. Já foi mais um. E agora é 4x1. Tudo nosso. Nada deles. Beleza. Ainda temos smoke. O round dá uma acalmada. O time do MIBR se junta inteiro aí. Ao redor do Bombe B. É só o Taquinho lá pelas costas. O Taquinho tá no caminho de rato. Passou agora. Tá dentro do caminho de rato. Já fechou aí a parte da banana. Vamos ver. O ideal aqui é a gente não perder essas armas. Olha lá. Não perder essas armas. O Fallen com 16 de HP. É uma W a menos. É uma W a menos. Acabou o tempo. O KNG recupera a W. O Nexa também recupera a W. Um jogo aí estudado. Um jogo aí pragmático. Vai, velho FAMP. Teu a lógica. Cara, relaxa, velho. Vocês podem, velho. Vocês podem. Eu tô vendo aí. Tem muita gente de fofoca. Tem muita gente de risadinha. Tem muita gente aí tirando nós. Tá ligado, velho? Mas, você vai ver, velho. Depois, a gente volta, velho. A gente ainda volta. Né? 15 a 4. Caiu o Fer. Já caiu também o KNG. São duas kills pro time da G2. Aparentemente, acabou, velho. Aparentemente, acabou, velho. São 3x5. A situação é muito difícil. O TRK, ele não entrou nessa partida. Na Vertigo, eu não vou me lembrar, mas eu acho que na Vertigo ninguém conseguiu fazer muita coisa. A Vertigo foi uma situação complicadíssima. E aí, vamos ver. Cara, ó. No IBR, no primeiro mapa, fez 2. Nesse segundo, já fez 4. No próximo mapa que eu vou jogar, se fizer 8, no quarto mapa, já faz 16 e nós ganha, velho. Então, é só, velho. É só continuar a melhora, velho. É só continuar melhorando, velho. Hum... Tem um Flicky no meu Flop. Tem um Briggs no meu T- Tem um Clarks no meu Raze. Tem um Vogue's Alma Chase. Ela gosta do meu Rings. Ela pira no meu Trins. Ela gosta de tomar...